Vamos jogar o jogo que é a voz, eu tenho a voz de Yoko Toho, vamos ao jogo, é o que interessa, está batendo papo, TMNT, agora eu já sei como vai, misture esses barris, concentrar a energia, o trem passou ali, você viu o trem, eu estou pegando um negócio aqui, que eu não sei o nome, converso que nem sei o que ele está conversando, mas não me interessa, vamos matar o inimigo, vamos fazer uma estratégica, tem um punhal mano, muito legal, da hora mano, muito da hora meu punhal, pizza, não dá para ver direito se é pizza ou não, só sei que eu peguei, pulando e pulando, concentrar a energia, concentrar a energia, eu peguei o primeiro TNT, eu peguei o primeiro TNT, aqui é perigoso, mas eu consigo o tiro direto, vou pegar aqui, se não ele desaparece, é o que, é o que imagina, eu peguei o segundo TNT, eu peguei o TNT, mas nem lembro da onde foi, é o segundo TNT, eu peguei o TNT, eu peguei o TNT, Não me lembro, não é que eu não me lembro, é que eu não vi mesmo, não prestei atenção. Não sei nem que personagem eu estou controlando. Defenda não, defenda não, defenda não, aí, defenda não, aí, aí, alegria para todos. Aqui que é o, é aqui, ó, que eu perdi, ó, mas agora não vou perder não, que eu ia ser como que é. Ah, perdi, mano. Perdi uma vida aqui de bobeira. Consentei a energia. Não peguei nenhum N. Misturei a caixa, apertar o B. Tá ficando difícil. Se equilibra, tá se equilibrando ele. Esse personagem é o que eu mais gosto. O N, ó. Vou pegar outros itens. Pai, tudo é o último. É, os inimigos. Acertei ou não? É muito sangue, mano. É muita energia. Só o teu T, mano. Hum, vai. Tô até indo longe, mano. Nem sabia que é tão longe assim. Olha ele equilibrando. É legal ali. Olha ele equilibrando. É legal ali, olha ele equilibrando. Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Pode ser que sim. Pode ser que não. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tome na cara, caralho. Vamos ver se tem um Inter aqui. Não tem nenhum Inter. É a única fase que eu posso, eu devo. Nem percebi que era os inimigos, então é uma amarelinha, vou parar o vídeo, pausei o vídeo, pausei o jogo, quer dizer, desculpa, vou parar o vídeo aqui, continuo depois. E aí 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 E aí